E aí pessoal, galera, esse jogo aqui pra mim é novo, nunca tinha visto na vida, nunca tinha jogado, então, pra mim é novo, Risk Worlds, vamos lá, vamos ver o que tem opções, é nada, só controle, não vou mexer, deixar como está, e tem opções de testar o som, eu não quero mexer nisso, vamos lá, aqui eu acho que é o mapa mundo, eu estou lá no início, gelo, parece que é gelo, alguma coisa assim, vamos ver, configuração padrão, pra jogar em emulador tá perfeito, porque tá aquela configuração básica que a gente vê no Super Nintendo, no controle de Super Nintendo no caso, eu estou usando aqui o controle da IT, BitDuo, que é os botões do Super Nintendo, no Y eu ataco, no B eu pulo, configuração de Super Nintendo, ok? No Mega Drive, botão A ataca, botão B pula, botão C no momento nada, pode ter alguma magia no futuro, nunca joguei, né, não sei, né, o jogo, o início, eu já vi um jogo semelhante assim, o início do jogo, e o HUD, né, ali embaixo, né, onde mostra tudo que tem no jogo, né, Live, ponto, mas, ele é mais do tipo aquele jogo assim, é, Ghost in Ghost, né, aquele que tem no arcade, que que houve, peguei alguma coisa ali, que ele ficou deitado ali, não entendi o que que é isso, caramba, eu perdi tempo, foi, joguinho sacana, hein, chega muitos inimigos, jogabilidade rápida, muito bom de jogar, caramba! Ah, agora deu um negócio ali na hora de pular, que não foi não, ó, você se abaixa, pega o item, não sei que item é esse, ó, botão C, né, que é o botão que eu imagino que seja pra alguma magia no futuro, não faz nada, né, mesmo tendo que pego esse item, você tem que se abaixar pra pegar as coisas, caramba, vocês viram aquilo, isso demora, eita, será que aqui vai ter de novo? Foi um negócio desse aqui, ó, de madeira assim, ó, toda vez, que isso? Ah, eu percebi que o pulo dele é muito baixo, muito pequeno o pulo, não pego isso, pegou, eu tô pensando em descer aqui, mas tem tantos bichos, vou por aqui, que dá pra ir destruindo, perdi mais tempo, é galera, esse negócio tá meio confuso, hein, ó, acabou o tempo todinho, eu perdi o jogo, tem que saber também, identificar que itens que são esses aí, que faz eu perder o tempo, né, começa ali com 4 minutos, né, ó, tá com 3 minutos e, mas segundos são mais rápido que o normal, tô percebendo aqui, aí complica as coisas, né, deixa eu ver, ó, 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 esses itens aqui, ó, lomba, peguei tudo de uma vez só, não entendi, tinha uma ampulheta, né, que é de tempo, né, de areia, que tem areia dentro, eu não sei se serviu alguma coisa, acho que não mudou nada não, eu nem sei se pegou também, né, eu fui pegar o primeiro item e tudo sumiu, ó, o pulo dele é muito pequeno, muito baixo, o joguinho é difícil, hein, ó, legal, hein, olha aí, ah, fez, perdi, não entendi, ah, tava tão legal, tava com uma magia aí, tava atacando os inimigos, me ajudando e agora eu fiquei sem nada, ó, se você toca nessas madeiras é que cai a pedra, se eu pular sobre elas, né, eu não sou atingido, eita, negocinho chato ali, hein, não, essa bomba, ó, essa bomba perdi, caramba, muito tempo, hein, então, não pegar essa bomba, ó, peguei esse negócio, parece, sei lá, um raio, não sei o que que é, tô muito confuso desses itens, tem que aprender a usar isso, saber o que que é pra pegar, o que que não é pra pegar, ah, galera, apertei o botão C, ó, esse negócio lá que eu peguei, ó, o que é isso, pra eu tocar música, ah, ó, você tem que perceber os locais, né, que, ó, perdi no tempo, você tem que perceber os locais que você vê que faz um som que, que dá uma melodia, alguma coisa assim, né, galera, o jogo é interessante, mas é difícil, hein, é difícil, principalmente esses itens que faz você perder, ó, perder tempo, ó, essa ampulheta, eu acho que eu ganhei tempo, a impressão minha, não sei, parece que nenhuma vez eu perdi, é, pelo life, né, só no tempo, esse negocinho aí é duro de morrer, esse aqui, ó, ó, esse, ah, não, tava em cima, o negócio ficou, ó, game over, eita, galera, que jogo difícil, complicado, não é à toa que ninguém conhece o jogo, e aí, você conhecia o jogo, deixa aí no comentário, eu nunca tinha jogado, então é isso, galera, finalizar por aqui, perdi, né, então é isso, até o próximo vídeo, valeu.